Acontece amanhã na Federação de Futebol do Piauí o primeiro arbitral visando a temporada de 2017. A expectativa junto ao presidente Cesarino Oliveira é de que a próxima temporada promete. Nós podemos conversar, sabemos aquilo que os clubes pretendem, discutirmos o problema de estádio, o problema das certidões negativas, a forma de disputa do campeonato de 2017, que nós possamos dirimir e tirar as dúvidas que possam ter e juntos fazermos com que nós possamos ter um bom campeonato. Um outro assunto que foi abordado pelo presidente da FFP foi sobre as duas equipes do interior, Autos e Sociedade Esportiva de Picos, que já começaram a montar suas equipes para o campeonato piauiense e também para os campeonatos nacionais. Isso motiva o torcedor, motiva as outras equipes que vêem que os outros estão trabalhando e eles têm que acompanhar esse ritmo. Isso é interessante para o River, para o Flamengo, para o Piauí, para o Parnaíba, o 4 de julho, né? Todos os outros, o comercial, para saber que tem duas equipes que estão com a metade convicta e firme de fazer um bom campeonato. O presidente da Federação de Futebol do Piauí, Sazerino Oliveira, também passou dois dias no Rio de Janeiro, lá na Confederação Brasileira de Futebol, discutindo o assunto sobre o campeonato piauiense. E um dos temas principais foi o patrocinador máster para a próxima temporada, que vai começar logo no início de 2017. Tivemos agora, final de semana, quinta e sexta, na CBF, tratando disso também, assim como nós aproveitamos quando a Copa do Nordeste para tratar esta situação e acho que as coisas estão se encaminhando. Vamos torcer para que possa se concluir. Obrigado. Obrigado.